Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e sejam bem-vindos ao vídeo que eu já tô devendo há alguns dias pra vocês sobre os jogos que têm sido lançados em 2019 agora. A gente sabe que esse ano foi... Cara, esse ano tá sendo sensacional para o mundo dos jogos. Tem muito jogo bom saindo, mas tem alguns jogos que estão gerando muita polêmica. Quase todos os jogos lançados esse ano já foram, de certa forma, elogiados e, de certa forma, bem criticados. Então, eu vou fazer uma lista aqui dos jogos que foram lançados esse ano e dar a minha opinião própria sobre alguns deles. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostam do canal, já deixa o gostei aí pra dar aquela ajuda no canal, tá bom? E vamos lá pra essa lista. Começando pelo primeiro grande lançamento desse ano, que pelo menos pra mim, foi Resident Evil 2. O remake do clássico jogo da Capcom dos anos 90 já prometia muito desde o seu anúncio. Assim que ele foi mostrado na E3 do ano passado, em 2018, ele também chamou muita atenção e agitou muito a galera que tava ansioso pra ver esse jogo e não esperava ele tão cedo. Bom, ele veio e veio até bem mais cedo do que eu particularmente imaginava. E, no fim das contas, o jogo só teve o que elogiar. Sim, tem alguns pontos negativos, como, por exemplo, o cenário A com o cenário B, eles não coexistem muito bem, sabe? Tem umas certas inconsistências bem complicadas entre um cenário e outro. Até isso, quem sabe, renderia uma outra lista. Mas, por exemplo, só um exemplo pra vocês. A Nath, a esposa de William Birkin, ela morre duas vezes? Como assim? Porque ela morre no cenário A e ela morre no cenário B em outro lugar. Então, como é que funciona? Tem duas, a Nath agora? Enfim, esse tipo de coisa acontece com certa frequência dentro do Resident Evil 2 Remake. Só que, tirando alguns furos, alguns problemas, assim, o jogo em si, a parte da gameplay, a parte visual, a parte de como ele foi apresentado, ficou muito bem feita e mudou bastante da original. Com certeza, tinha que mudar. É mais ou menos disso que se trata um remake. Porém, sem decepcionar os fãs que eram fãs mesmo de Resident Evil 2, lá da época do Play 1. Eu, particularmente, era muito fã. Eu já falei aqui pra vocês algumas vezes, já disse que eu estava bem ansioso pra ter esse jogo em mãos pra poder jogar. Era um dos lançamentos que eu mais esperava esse ano. E eu, definitivamente, não me decepcionei. Eu gostei muito do que eu vi e eu estou ansiosíssimo pro lançamento de Resident Evil 3 Remake que eu tenho certeza que vem. E Capcom, continue fazendo remake que tá demais. Vindo de uma parceria com a Square Enix e a Disney, Kingdom Hearts 3 é outro lançamento que rolou esse ano e é um jogo muito famoso, só que no Japão. Não muito aqui no Brasil. Infelizmente, todo mundo conhece, sabe do que se trata, mas pouca gente definitivamente jogou aqui no Brasil. Kingdom Hearts 3 vinha com uma proposta de definitivamente popularizar a parada, porque agora a indústria dos jogos está maior do que nunca foi. Principalmente muito maior do que na época do lançamento dos outros Kingdom Hearts. Acontece que um grande problema veio junto com esse novo jogo, que também limitou todo o sucesso dele, pelo menos, aqui no ocidente. Aparentemente, as empresas não estavam muito afim de conquistar novos fãs. O que aconteceu? Eu já fiz um vídeo sobre isso, explicando pra vocês, mas a Disney basicamente barrou as pessoas de produzir conteúdo sobre Kingdom Hearts 3. Você pode fazer conteúdo, você pode mostrar gameplays assim como eu estou mostrando aí na tela. Não é minha essa gameplay, tá gente? Não é um jogo que eu joguei. E o motivo principal de eu nunca ter jogado, na verdade são dois. Primeiro, que eu nunca joguei nenhum dos outros. E outra, porque a Disney basicamente proibiu a gente de jogar. Você pode postar gameplays, como eu estava dizendo, como essa que vocês estão vendo aí. Só que você não pode postar cutscenes, algumas cutscenes, né, boa parte delas. E também não pode postar as músicas, ou seja, tudo que rola no jogo de importante, pois o que é mais importante em Kingdom Hearts com certeza é a história e a maneira que ela é apresentada. Isso você não pode mostrar. Então, basicamente, foi matar a divulgação do jogo aqui no ocidente. Eu sei que tem gente que não compactua muito com essa ideia, mas querendo ou não, a internet, os influenciadores digitais ajudam muito, muito mesmo, nas vendas de algum jogo, de algum produto, divulgando pela internet. Então, a Disney tendo proibido isso, proibido essas coisas de serem exibidas, acabou desacelerando um pouco o jogo e ele meio que passou batido pra muita gente, porque não houve muita divulgação. Não houve... Ele sempre foi um jogo de nicho. E essa decisão da Disney com a Square só meteu o jogo um pouco mais pra dentro daquele nicho fechado que era o público de Kingdom Hearts. É triste, mas é verdade. Outro jogo lançado esse ano completamente de surpresa, porque ninguém sabia nada sobre, foi Apex Legends. Apex Legends, eu acho que é assim o nome. Enfim, Apex Legends foi anunciado numa tarde, numa live stream. E pra surpresa de todo mundo, naquela live stream que ele foi apresentado, ele já foi anunciado como liberado na Origins pra todos poderem jogar. E também gratuito pra qualquer um que queira jogar o jogo. Ou seja, um novo Battle Royale, todo reformulado com outra pegada completamente diferente de todos os outros que a gente tem no mercado. De graça, lindo, bonitão e tal. Apex Legends se trata de um spin-off da saga Titanfall, pra quem não sabe. Foi uma saga que fez bastante sucesso, mas não muito no Brasil. Ficou aqui mais ou menos no meio termo assim, porque o jogo, ele tentou bater de frente com Call of Duty, Battlefield e jogos gigantes já que tinham de FPS naquela época. Com todo aquele conceito babaca, perdoem, perdoem a minha opinião, mas é muito babaca da EA de achar que ninguém precisa de uma campanha single player decente. Tá com multiplayer lá e dane-se. Então, ou seja, Titanfall você só fazia campanha se estivesse online jogando em multiplayer. Isso era muito bizarro e pelo menos matou o jogo pra mim. Eu não me interessei por ele por causa disso. Mas eu sei que muita gente gosta de Titanfall e tava esperando o Titanfall 3, que estaria em desenvolvimento, mas acabou que com a revelação de Apex Legends, se deu por cancelado. E esse modo Battle Royale que tem no Apex Legends... No Apex Legends? É difícil ficar falando esse nome. Apex... Apex Legends, tecnicamente, enterrou as possibilidades de haver um Titanfall 3. Os desenvolvedores do jogo disseram com todas as letras que isso era pra estar no Titanfall 3, mas eles desistiram do projeto e resolveram lançar esse modo stand-alone e gratuito pra todo mundo. O jogo tem sido muito divertido, tem trazido ótimas políticas e tem roubado o lugar até mesmo de Fortnite. De fato, o jogo foi uma grande surpresa e um enorme sucesso que vocês vão ouvir muito falar ainda sobre. Mais um lançamento desse ano foi Metro Exodus, o terceiro jogo também de uma franquia que já teve até remaster dos seus dois primeiros jogos. Metro 2033 e Metro Last Light. Um jogo do qual eu não sei quase nada, mas quando eu joguei o primeiro jogo não me agradou muito, então eu abandonei. E esse aqui só me atraiu porque está muito bonito visualmente. Eu confesso pra vocês que eu não tenho muito o que falar sobre Metro Exodus, eu só queria citar ele aqui porque eu tenho ouvido bastante elogios sobre o jogo. Todo mundo que eu ouvi falar que jogou o jogo está elogiando imensamente o jogo, dizendo que ele está muito bonito e muito bom de se jogar. O problema é que eu não estou vendo muita gente falando sobre estar jogando Metro Exodus. Então eu quis pôr ele nessa lista aqui pra colocar como uma indicação pra vocês. Fiquem atentos com esse jogo porque tem bastante gente elogiando, só que só aquele número seleto de gente que está jogando. Pensa assim, eu pelo menos até agora não vi ninguém reclamar dele. Só que o jogo está bem pesado no PC. Só isso. Agora vindo da Ubisoft, menos de um ano depois de Far Cry 5, eles lançam Far Cry New Dawn. Esse jogo que foi anunciado na E3, ninguém entendeu muito bem do que se tratava Far Cry New Dawn. Tinha suas suspeitas, mas foram confirmadas muito rápido que Far Cry New Dawn é uma continuação direta de Far Cry 5. É a primeira vez que a série Far Cry continua uma história, porque todos os jogos foram completamente separados e nada a ver um com o outro. Porém, dessa vez, depois do final de Far Cry 5, eu não vou spoiler aqui porque eu sei que tem gente que não jogou. Ah, eu acho que eu tenho que dar um pequeno spoiler aqui. Enfim, tem uma bomba, destrói a porra toda. Desculpa. Acho que essa altura todo mundo já sabe, né? Os caras lançaram uma continuação baseada nisso. Então, 17 anos após a explosão da bomba, a humanidade está tentando se reerguer novamente. Está tentando se construir o mundo também. Está se regenerando. E é isso que Far Cry New Dawn conta. Depois de... Eu confesso pra vocês que eu não ligava pro jogo até o lançamento dele. O jogo lançou e eu falei, cara, eu tô no final do Far Cry 5 e não terminei ele. Então, eu abri uma live na Twitch e terminei o jogo. E depois que eu terminei, eu fiquei maluco pra jogar. Então, eu tô jogando nas minhas lives lá no Facebook agora que eu tô fazendo. Inclusive, se você não sabe, já fiz um vídeo explicando por que é disso. Estou fazendo as minhas lives todas lá no Facebook. Algumas delas eu ainda vou trazer pra Twitch, mas o meu foco principal está no Facebook. Então, se você gosta das lives, segue lá, tá? Eu tô jogando Far Cry New Dawn. Eu tô gostando demais porque, principalmente, tirando toda a beleza visual, aquele colorido todo que tem no jogo, O jogo trouxe agora elementos de RPG, como o dano das armas, por exemplo. Você atira agora no inimigo, não é? Deu headshot e o inimigo morre. Agora, você dá dano numérico no inimigo. Então, se ele é um level muito mais alto que o seu, você vai demorar pra matar e talvez não consiga simplesmente porque você não evoluiu. Então, essa pegada mais RPG tá ficando cada vez mais popular entre os FPS. E Far Cry trouxe pra ele, naquele mundo aberto e tal. Ele meio que tá ali do ladinho, assim, tentando comer pelas beiradas pra pegar o que o Fallout 76 decepcionou os fãs, sabe? É claro que ainda não chega aos pés do que os fãs enxergam da grandeza de um Fallout. Eu digo os fãs, não sou eu que enxergo. Particularmente, eu não gosto muito. Mas eu compreendo muito bem o porquê das pessoas gostarem. É claro, então, que Far Cry New Dawn é muito novo, muito curto e, enfim, muito recente pra cativar as pessoas tanto quanto um Fallout. Mas eu acho que se a intenção for essa, eles tão caminhando na direção certa. Agora, falando em caminhar na direção certa, começa a polêmica. Porque eu tenho outros três jogos pra falar com vocês aqui que deram o que falar esse ano. Por enquanto, foi só as maravilhas, né? Só tentei vender jogo pra vocês aqui, basicamente. Mas agora eu já vou falar com vocês sobre Anthem. Um dos jogos mais polêmicos recentemente. Muito recentemente, inclusive, lançado pela EA com a BioWare. Pra quem não sabe, BioWare é a desenvolvedora também dos Dragon Age e dos Mass Effect. Eu até esqueci de arrumar a luzinha aqui, ó. Pra ficar um pouquinho melhor na minha cara. Enfim, agora fica assim. Então, recentemente, Anthem foi anunciado e tirou muita polêmica porque desde o anúncio dele, houveram muitas diferenças. Quando ele foi anunciado na E3 de 2017, na conferência, eu acho que, da Microsoft, Anthem era um jogo lindo. Era um jogo muito fluido. E, cara, principalmente os gráficos dele, eles impressionaram muita gente quando foi anunciado. Acontece que, ao longo do que o jogo foi sendo mostrado ao público em funcionamento, essa beleza foi diminuindo. Já fiz vídeo explicando sobre isso. Mas, enfim, vamos aos finalmente. Quando o jogo foi trazido ao público com uma demo VIP, a demo aberta e depois lançada, as pessoas perceberam com evidências que o jogo tinha sofrido o famoso downgrade, quando os gráficos ficam mais feios do que aquilo que foi anunciado. E, como eu já disse, eu particularmente não entendo o porquê disso acontecer. Eu consigo achar uma desculpa pra defender, mas entender, de fato, como uma empresa tão grande, tão experiente e cheia da grana consegue anunciar uma parada e deixar os fãs completamente ansiosos para algo que eles não vão entregar no final. Mas, enfim, o jogo, apesar de ter sofrido um downgrade ainda, é muito bonito. O seu combate é muito fluido. A sua gameplay, enfim, a sua ideia, a proposta de Anthem é muito promissora. É muito boa mesmo. E eu joguei o jogo na demo VIP e na demo aberta. Não joguei depois que lançou. Mas o que eu joguei, principalmente na demo aberta, eu gostei muito da experiência. Hoje eu peguei a opinião de dois amigos, que é o Hades do canal Hades Plays e o PA do canal Visceral Play. Eles estavam jogando o jogo, bastante do jogo, e terminaram a campanha principal, jogaram um pouco do endgame ali. Então eu perguntei pra vocês, e aí, gente, o que vocês estão achando sobre o jogo? O que eles me disseram foi, basicamente assim, o jogo é muito bom, é muito divertido, mas tem os seus poréns. A história é ótima, mas todos os NPCs secundários são completamente desinteressantes ou até mesmo chatos. Lembrando, a história principal é boa. Também disseram que a gameplay é muito divertida, é muito fluida e é o que te prende jogando o jogo todo. Mas o jeito que essa gameplay é aplicada é o tanto quanto repetitivo. Não é um jogo pra qualquer um, é mais um jogo pra aquela galera que gosta de fazer grinding mesmo, sabe? Que não liga de repetir bastante a mesma coisa pra conseguir equipamentos melhores, pra conseguir mais grana no jogo, pra melhorar o seu personagem e destravar outras coisas. O jogo sempre tem inimigos que parecem ser a mesma coisa, do início ao fim, com levels diferentes. Enfim, o cenário que você frequenta não varia tanto assim quanto poderia estar variando. Enfim, o jogo depois de um tempo acaba sendo repetitivo. Isso são as palavras deles, mas também as minhas palavras do que eu senti e temi quando eu joguei a demo aberta. Eu gostei muito do que eu joguei, eu me diverti, eu dei risada, eu achei muito maneiro a maneira de jogar o jogo. Só que, depois de umas 3 ou 4 horas jogando, eu fiquei pensando, será que o jogo todo vai ser só isso? Porque se for, vai ficar repetitivo. E se depois que eu terminar tudo, tiver o lance do endgame, que eu tenha que... Aí é só grind mesmo, não tem mais história pra estar te empurrando pra frente. Como vai ficar o jogo? Eu ficava me perguntando isso. Então tem bastante gente reclamando disso, bastante gente reclamando que o jogo tá massivo e repetitivo. Em compensação, aquilo que todo mundo temia, que eram as microtransações, basicamente não tem ninguém reclamando. O que as pessoas dizem é que tem microtransações sim, as coisas não estão baratas lá pra você comprar, mas que a maioria delas, pelo menos, você olha e fala, ah, eu consigo viver sem isso. Então gente, estou aqui vindo do futuro, como de vez em quando eu faço, pra dar um update pra vocês sobre a experiência do Hades no jogo. Já faz uns 2 dias que eu gravei e eu tive informações novas hoje naquele grupo que a gente tem no WhatsApp. Ele mandou algumas mensagens, perguntei pra ele, cara, eu posso colocar isso no meu vídeo só pra inserir mais informação pra galera que for assistir? Ele falou, beleza. Então eu vou colocar aqui os áudios que ele mandou e um vídeo que ele mandou também, junto com uma outra imagem, pra vocês terem uma ideia de como tá o late game do jogo. Não necessariamente como está, mas pelo menos como foi a experiência dele hoje. Já vou dar spoiler dizendo que ele teve problemas e não foi pouco, mas eu não tô aqui só pra elogiar o jogo e nem pra defender. Eu tô aqui pra mostrar os pontos e os fatos. E se você quiser saber mais sobre a experiência dele, sobre como tá o jogo, em breve vai sair uma review lá no canal dele. Ele já disse que no final dessa semana ou na próxima, ele já vai postar essa análise do Anten pra quem quiser assistir. Então, vou deixar no final desse vídeo pra você se inscrever no canal dele, se inscreve lá e acompanha, tá bom? Então dá uma olhada aí no que foi que aconteceu com ele. Mano, tá difícil fazer missão no Anten, hein? Tô fazendo aquelas missões de jogo rápido pra entrar em missão dos outros, pra poder upar, né? Pegar level 30. E mano, de 6 missões, 3 bugam. Tipo, eu entro em missão em que o cara não avança o jogo, você fica matando o bicho infinito, não avança a quest. Outra missão aqui não deu pra ressuscitar o esquadrão, ficou bugado. Mano, que doideira. Na moral, tudo que eu tava gostando do Anten tá indo embora agora com esse pós-game que eu não consigo simplesmente começar uma missão sem cair o jogo ou sem eu entrar numa missão bugada. E aí eu tenho que ficar saindo da missão e entrar de novo até achar uma missão que não esteja bugada. Eu estou, tipo, eu tô jogando desde 7 horas da noite, acho que eu só fiz 4 missões porque eu tinha que ficar saindo e procurando. Fora os loads, né? Sair e procurar que tem. Seriamente, eu vou tentar jogar mais uma fortaleza aqui. Se não der certo, eu vou quitar, mano. Vou quitar mesmo. Tá muito bugado, muito bugado. Opa, olha. Tô aqui no boss e, ó. Bugado, não sai do lugar. Não ativa o boss. Tá todo mundo andando zãozando aqui, ó. Não ativa. Vai se fuder esse jogo lixo. Então a EA acertou no Anten? Talvez não do jeito que podia ter acertado. Talvez o jogo pudesse ter sido bem melhor se tivessem trabalhado um pouco mais. Bastante gente tá dizendo por aí que o jogo foi completamente ruchado que fizeram pra lançar logo e ele parece incompleto. Como eu não joguei a versão final do jogo, a minha opinião é um pouco baseada naquilo que eu ouço na coletiva de comentários onde eu apanho assistindo o vídeo aqui, perguntando pro amigo ali. E vendo a nota do Metacritic do jogo que tá extremamente baixa, eu não sei se esses problemas justificam essa nota tão baixa. Mas, quem sou eu pra falar? Eu não joguei. Aliás, se você jogou, se você tá jogando, comenta aí embaixo e me diz o que você tá achando. A segunda bomba que eu trago pra vocês aqui foi Jump Force, que, incrivelmente, mesmo tendo decepcionado muita, muita, muita gente aqui no Ocidente, no Japão, foi o jogo mais vendido na sua semana de lançamento. Foi, cara, o jogo fez sucesso mesmo lá no Japão. Mas, a gente tem que ser um pouco mais crítico quanto a isso. Porque, assim, eu honestamente, particularmente dizendo, já sabia que o jogo não ia ser tão bom quando eu vi o anúncio dele e fiquei pensando. Cara, é um jogo sobre anime, certo? Anime, desenho. Eu sei que tem gente que se ofende, não pode chamar anime de desenho. Mas, enfim, vocês estão entendendo, 2D. Por que o jogo é em 3D, véi? Quem teve a ideia de fazer um jogo sobre animes em 3D? Por que escolheram 3D pra fazer? E, no fim, a gente conhece como são a maioria dos jogos de luta que vem do Japão nessa classe. E ele veio dessa forma. Aquele combate fácil que você aperta um botão pra sempre e o boneco faz tudo. Aquele plot bem superficial só pra dar uma justificativa dos personagens estarem ali. E nada disso foi surpresa quando o jogo lançou pra mim. Só que, a surpresa foi que o jogo também não teve muito capricho ao se fazer. Muita gente reclama e até mesmo faz vários memes hoje em dia sobre as animações dos personagens no jogo. Eles não expressam muito sentimento, mal mexem a boca quando estão falando e, muitas vezes, os personagens nem se mexem quando estão em movimento, de fato. Tem, inclusive, um que eu achei muito engraçado, que é tipo um veículo que você pega pra andar pelo lugar, sei lá, que é a base de vocês. Eu não entendo muito bem do jogo. Mas é um veículo que é um sapo, um daqueles sapos que o Naruto invoca no anime dele. Só que esse sapo, ao invés de tá pulando, ao invés de tá, sei lá, ele tá voando. Só que não é voando naturalmente, é um sapo voando. Não, mano. Ele é um sapo congelado, sem mexer nem sequer a perna, nem balança, voando. Estático, completo. Cara, o jogo todo parece, nas palavras de várias pessoas por aí, que o jogo todo parece muito com um mod de GTA. É assim que estão chamando Jump Force. Mas, infelizmente, um jogo que prometia muito pra galera fã de anime aí, acabou decepcionando os fãs. Que pena que não seguiram os moldes de Dragon Ball FighterZ, porque aquilo sim é um jogo sobre um anime. Mas quem sabe no futuro, né, gente? Quem sabe? Agora, o último jogo que eu vou citar aqui com vocês era a cereja do bolo, velho. Crackdown. Crackdown. O jogo exclusivo da Microsoft, que vários fãs da plataforma estavam esperando, pois a Microsoft ultimamente tem sido muito, muito fraca em relação a exclusivos. Então, Crackdown foi anunciado, e cara, anunciado com o Terry Crews. O jogo do Terry Crews, tá ligado? E isso vendeu muito a ideia pras pessoas. Outra coisa que vendeu muito a ideia de Crackdown foi a propaganda de que ele usaria o máximo da engine do Xbox, da engine onde o jogo foi feito, pra destruição completa do cenário do jogo. Então, o jogo de ação, com tiroteio e com o que... No Terry Crews tinha tudo pra ser da hora pra KZD, meu. Então, o jogo foi lançado e aí veio a bomba, porque as pessoas ficaram completamente desnorteadas, sem saber o que dizer sobre aquilo que estavam vendo. Isso também não são as minhas palavras, eu estou aqui passando a informação pra vocês do que eu vejo as pessoas falando por aí. Algumas pouquíssimas pessoas me disseram que jogaram o jogo e se divertiram jogando. Mas eu fico imaginando, desde que eu vi o jogo, eu fico imaginando ele como um jogo muito, muito genérico pra minha opinião. É um jogo que, honestamente dizendo e sem querer hatear ele, ele parece que devia ter sido lançado em, sei lá, 2009, 2010. E não pra o máximo da engine no Xbox One, e sim no Xbox 360. Já aguentava aqueles gráficos. O lance da destruição do cenário só funciona no multiplayer, pelo que eu entendi, não acontece na campanha single player. E, assim, imagina só o multiplayer, onde é você contra outros players. O que que define num shooter quem ganha e quem vence? Aquele que tem mais habilidade consegue mirar e agir mais rápido. Em Crackdown você só precisa mirar e atirar. Não precisa acertar, porque a mira é automática. Porque você ergue a arma e a mira tá travada no seu inimigo. Então, eu imagino que o multiplayer seja um pouco frustrante nessa questão. Porque, não adianta. Como é que você foge dos tiros de um inimigo? Você não foge, a mira dele tá travada em você. Então, acaba virando aquele lance de, tipo, ah, te matei, ah, morri, ah, te matei, morri. Fica sem graça, porque não depende mais muito da habilidade de cada um. Tirando o fato de que no PC o jogo simplesmente não rodou pra ninguém, quase. Pra saber melhor disso, vejam o vídeo do David Jones. Ele tentou gravar o jogo, tentou jogar, e o jogo simplesmente não rodou no computador dele. Injogável. E um argumento que é muito usado é que o jogo é vendido a 200 reais, preço cheio. E isso, definitivamente, é um absurdo. A Microsoft não devia ter tido sequer a coragem de pôr esse preço no jogo. Porque isso é um insulto. Eu sei que alguns de vocês podem ser fãs da plataforma, podem ser fãs do... Podem ter gostado do jogo até mesmo por serem fãs da plataforma. Mas nunca, gente, não importa o quanto você gosta da plataforma, nunca defenda uma política dessa. Vender um jogo mal feito por um preço cheio. Eu sei, o jogo está na Xbox Game Pass, mas não importa se ele está lá. Ele está sendo vendido a 200 reais. E não é um jogo que vale isso. Há quem diga como o John, que é um padrinho aqui do canal, que frequenta as lives, já falou isso em alguma live, que pra ele, esse é um jogo de celular e que ele não pagaria nem 5 reais nele. Querendo ou não, isso pode ser um pouco extremo, mas é uma opinião e a gente tem que respeitar. E se tem uma pessoa com essa opinião, pode ter outras mil, pelo menos, entendeu? Então, eu não sei. Crackdown, eu fico olhando e tentando engolir e eu não me revolto sobre, porque eu começo já do princípio que eu não entendo por que as pessoas ficaram ansiosas por ele. Porque desde o lançamento não parecia grande coisa pra mim. Bom, enfim, gente, eram esses os jogos que eu queria mencionar aqui pra vocês, conversar sobre com vocês. E eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esses jogos. Se vocês estão jogando algum deles, se vocês não jogaram. Principalmente desses últimos, que são mais cabeludos. Jogos cabeludos, melhor coisa. E como eu disse já, quando eu tava falando do Far Cry, se você gosta das lives aqui do canal, segue lá no Facebook. Eu tô fazendo as lives lá e tem dado certo. E lá vocês conseguem ajudar financeiramente o canal simplesmente assistindo a live. Sim, o Facebook tem um esquema lá que ele dá as estrelinhas pra quem tá assistindo, pra quem compartilha, dá like na live. Essa galera ganha as estrelinhas e pode doar pra mim e assim monetizando a minha live via as pessoas que me assistem. Então, se vocês gostam das lives, se vocês querem ajudar o canal, vão pra lá, vão assistir lá. E é isso, gente. Um beijo na bunda de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchaos.